Amém, glória a Deus. Aqui é o cenáculo. Então, amados, nós vamos entrar aqui agora no cenáculo. O lugar onde Jesus celebrou a Santa Ceia, a última ceia com seus discípulos. Após esta celebração, ele se dirigiu ao Getsemane e lá foi preso pelos soldados do Sinédrio com os soldados, apoiados os soldados romanos, pelo menos é o que se crê. A última ceia. Pessoas aqui, vocês verem a grande quantidade de pessoas, olha, pessoas do mundo inteiro, diversas nações, povos de todas as línguas vêm aqui para ver aonde Jesus celebrou a última ceia. Nós vamos entrar aqui e tentar mostrar a vocês como é aqui. A peregrinação aqui é muito grande, muito intensa. São muitas pessoas, mas todos com o mesmo interesse de conhecer este lugar. o lugar onde o Senhor Jesus celebrou a nossa ceia. Vamos caminhar aqui devagar com os irmãos. É um lugar onde adoram diversas religiões, inclusive os muçulmanos oram neste lugar. que os muçulmanos têm reverência também por Jesus. Tem Jesus como um profeta. Eles não aceitam Jesus como filho de Deus, mas aceitam Jesus como profeta, como grande profeta. logicamente eles creem mais em Malmé como sendo o escolhido de Deus, o último dos profetas para eles, mas não aceitam Jesus como filho de Deus. Como nós cristãos, que temos o Senhor como filho de Deus. Então aqui é o cenáculo, que é a casa, quando Jesus diz, vão à casa e digam ao Senhor da casa que o seu Senhor pede a casa para realizar a ceia. Siga o homem que está com o cântaro e este homem veio lá de baixo trazendo água lá do da piscina de Genezaré onde todos pegavam água na época, veio para cá e foi seguido pelos discípulos que chegando pediu esse espaço para o Senhor celebrar a ceia. vamos conhecer agora o lugar real. Aqui a reverência é grande. Eles pedem que façam silêncio porque tem pessoas das mais diversas religiões do mundo. Vamos entrar agora no cenáculo. Foi nesse local aqui. Nesta sala. Aqui é o cenáculo onde desceu a espírita do São. Esse local aqui é onde Jesus celebrou a Santa Ceia e disse aos discípulos ficar em Jerusalém e eles estavam orando nesta sala quando foram batizados com o Espírito Santo. O que é narrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. aqui estavam Pedro e todos os discípulos. Mas foi aqui também que Jesus celebrou a última ceia. Os discípulos voltaram para cá eles poderiam ter sido batizados em qualquer lugar mas voltaram para cá porque encontraram aqui apoio para realizar esta obra. Mônica Mônica aqui é o lugar onde Jesus celebrou a ceia. Exatamente. Então duas importantes passagens da vida de Jesus nesse lugar aqui no Monte deão. Uma a celebração da última ceia com os dois apóstolos e outra o Fentecoste já após a sua morte quando desce o Espírito em língua. Quando Jesus disse a eles ficar em Jerusalém para que sejais revestido o Espírito Santo eles voltaram para esse lugar onde tinham celebrado a Santa Ceia com o Senhor e aqui foram batizados o Espírito Santo. E falaram em línguas. E falaram em línguas. Amém. Mônica é a nossa guia. Mônica é casada com judeus. É brasileira mas é casada com judeus há muitos anos e mora em Israel há muitos anos. Aqui nós tivemos duas guias a Mal que foi só para entrar em Nazaré e Mônica que tem nos acompanhado durante esses oito dias você vê aqui pessoas do mundo inteiro orando. Olha só que coisa linda. Pastora fica ali para a gente tirar uma foto sua aqui no fica aí perto dessa coluna aí. Mônica fica com ela para tirar uma foto de vocês. Glória a Deus. Eita Deus lindo. Lugar maravilhoso né? Deixa eu ir só até aqui mostrar aqui vou só até aqui mostrar para vocês esse lugar aqui foi o lugar do batismo de Pentecoste e foi o lugar da última ceia do Senhor Jesus. Olha quantas pessoas teve tudo no mundo inteiro. Olha. Pessoas falando vinte e trinta línguas diferentes que naquele dia que naquele dia não foi diferente adorando a Deus cantando louvando glorificando o nome do Senhor neste lugar ali tem uma árvore de oliveira ali ó é um lugar muito sagrado para o povo para o povo de Deus para os cristãos olha a árvore de oliveira Glória a Deus os irmãos estão orando aqui aqui uma caravana provavelmente da idiota e da África pela cor dos irmãos a gente vê são pessoas do continente africano estão louvando a Deus vamos nossa caravana agora vai fazer uma oração neste lugar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui onde sentimos a presença de Deus onde o Espírito Santo desceu e batizou todos os irmãos Pedro e os demais irmãos aleluia Jesus glórias a Deus olha a pomba aí voando aí ó aleluia oh coisa linda Jesus glória a teu nome aleluia 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 digno de louvor só Ele é digno de louvor olha gente que coisa linda pessoas de várias nações de várias línguas louvando a Deus neste lugar glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo ó glória a Deus aleluia oh aleluia oh aleluia oh aleluia aleluia Jesus só o Senhor é digno de louvor só o Senhor é Deus só o Senhor é santo poderoso eterno maravilhoso aleluia 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 Jesus que coisa linda que momento especial nessa nossa viagem a Jerusalém a Israel adorar o nome de Jesus com todos os irmãos e várias nações aleluia aleluia Jesus lindo 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 és glórias glórias eu te dou a nossa caravana louvando e os irmãos que conhecem a língua acompanham oi oi me leva a sala do trono mostra tua beleza quero ver tua face me leva a sala do trono mostra tua beleza quero ver tua face oh aleluia lindo 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 és glórias 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 eu te dou Jesus Jesus lindo 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 és glórias glórias eu te dou Jesus 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 aleluia 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 fecha e segura aí patrícia não tem como não chega mais pra cá Vamos fazer uma oração Chega mais pra cá Pra o pessoal passar Amém Vamos orar, queridos A missionária começa a orar Maravilhoso, Deus Sim, Senhor A alegria dos nossos corações Por estar neste lugar A nossa gratidão, Deus Porque o Senhor nos trouxe até aqui Pai, nós adoramos o Teu nome Glorificamos o Teu nome, Santo Exaltamos o Teu nome, Santo Maravilhoso, Eterno e Poderoso Pai, querido, Deus amado Abençoa o Teu povo, Senhor Em toda a terra Abençoa os irmãos que nós trouxemos Escritos no caderninho de oração Pai, estende a Tua mão de poder, Senhor Sobre a vida de todos eles Os caderninhos Nas cadernetinhas, Senhor Abençoa os ofertantes Eximistas da pão da vida, Deus Abençoa os Teus filhos que têm nos ajudado A prosseguir a caminhada Jesus, eu Te agradeço porque nos trouxe até aqui Abençoa a nossa caravana Oh, Deus, neste lugar onde o Teu Santo Espírito batizou, Jesus Nós nos colocamos, Pai, à Sua disposição Para recebermos a Tua bênção Porque grande, maravilhoso, Eterno e Poderoso É o Teu nome Santo, Jesus Tu és fiel, Senhor Grande e Poderoso Dia por dia Começou sem fim Aleluia 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 Glórias, glórias ao nome de Jesus Tu és fiel, Senhor Grande e Poderoso Grande e Poderoso É o nome de Jesus Grande e Poderoso É o nome Santo de Jesus Fertando dá Paz, segurança Atá, meu medo No dia, Senhor Todo mundo Todo mundo Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Começou sem fim O ar de ser Me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia Aleluia, Jesus Glória ao nome Santo do Senhor Eu abraço a Deus Espírito, Espírito Fizere-me como for Vem, homem, pentecoste Espírito, Espírito Espírito, Espírito Amém 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 O Espírito, o Espírito, merece como o povo, bem como eu sempre goste. O Espírito, 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 o Espí Aleluia! Vamos sair agora querido. Muita gente esperando para entrar aqui. São milhares de pessoas. Do Brasil e do mundo inteiro. É forte a presença do Senhor neste lugar. É tremendo. Você vê o quebrantamento das irmãs. O choro. As lágrimas. É forte amados, é forte, é forte. É forte. Aleluia! É forte queridos, é forte a presença de Deus aqui. Foi aqui que Jesus celebrou a última ceia. E foi aqui que Ele batizou todos os discípulos com o Espírito Santo. Foi daqui que Pedro saiu por aquela porta. E pregou aos homens e ganhou mais de 3 mil almas para Jesus naquele dia. Glória! Vamos saindo porque nós já ficamos demais aqui. Tem muita gente para entrar. Aleluia, Jesus! E a oferta a Ele, ofereço a Ti, meu Deus! Olha, pessoas do mundo inteiro aqui. Glórias a Deus! Foi lindo e maravilhoso! Lindo e maravilhoso! E aí 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 Vamos lá.